Quais lugares o psicólogo perinatal pode atuar? Um dos espaços em que nós podemos atuar é a clínica psicológica. Então, lá na clínica, podemos atender na clínica. Tem cliente, Rafaela, para a clínica? Está lotado. Nós temos mais da metade das mulheres com alterações emocionais significativas. Independentemente se elas têm condições financeiras ou não, se elas têm escolaridade ou não, mais da metade das mulheres hoje no Brasil estão com alterações emocionais significativas no período que a gente então chama de perinatal. Então, atendimento clínico é possível e nós temos, tá?